O bairro São Sebastião acordou nesta segunda-feira sob forte neblina e fez os moradores tirarem os agasalhos do armário. Mas o frio não foi mais forte que o louvor dos fiéis que encheram a Capela do Santo que dá nome ao bairro. Em um Senhor que a vida ofereceu, com noventa de amor... Missas são realizadas em todo o país em homenagem ao patrono do combate à fome e à guerra. No Rio de Janeiro e em outras cidades, foi decretado feriado municipal. Em Ouro Preto, na Capela do Morro São Sebastião, três missas foram celebradas ao longo do dia. Olha, hoje é muito importante na festa de São Sebastião, os devotos de São Sebastião, entender que pedir a ele para que interceda, sobretudo, é crescer cada vez mais na fé. Nesse mundo, quando nós percebemos grandes dificuldades enfrentadas por todos os povos, o martírio não é a morte por si mesmo, mas sobretudo é entrega num testemunho da fidelidade ao amor a Deus. Ao final da missa, foram distribuídos copos d'água e pacotes de sal abençoados. Uma tradição que existe desde a fundação da Capela, em 1763. O São Sebastião é protetor contra a fome, a peste e a guerra. E essa tradição de benzer a água, o sol, é justamente para que não falte alimento, não falte a água, não falte o sol em forma de alimento para todas as pessoas, principalmente aqueles que creem muito em São Sebastião e nesse dia tão especial que é o dia de São Sebastião. Para os fiéis, seguir essa tradição é demonstrar a fé tão presente na comunidade. Não só a tradição, mas é uma fé que o povo já conserva de muitos e muitos anos, né? São Sebastião foi um mártir, conforme o padre já disse agora, foi sofrido, foi perseguido naquele tempo, né? E hoje o pessoal confia em ele, porque ele defende, através da fé, ele defende as pessoas da fome, da dieta, da peste, de bestade e muitas outras coisas. Então, é uma fé muito grande que o povo brasileiro, vamos dizer assim, tem em São Sebastião. Que a gente possa seguir esse exemplo dele, né? Que foi mártir, mas guardar sempre a nossa fé.